Sempre de outubro ao mês de março do ano seguinte, outubro atual, né, ao mês de março do ano seguinte, é o período em que as chuvas são mais severas. Em decorrência disso, e para evitar os estragos, a Prefeitura de Ipatinga, no Vale do Aço, já planeja ações para que temporais não surpreendam os moradores. Aí é o trabalho preventivo, isso aí é importante. A reportagem está aqui, pode balançar. O problema da rua é antigo, e em época de chuva, piora. É o que diz o seu Eli, de 68 anos. O idoso chegou a cair duas vezes no buraco provocado pela erosão. Aí eu vim à noite, né, e caí. Entendeu? As lâmpadas eram pequenininhas, escuras. Você machucou muito? Como foi o resgate? Batei bastante aqui, até hoje tem marca aqui. E eu fiquei tomando remédio controlado, para dormir, até hoje eu tomo. De acordo com a Defesa Civil, em Ipatinga há pelo menos 15 pontos críticos. Um deles é este trecho da rua Ematita, no bairro Iguaçu. Em decorrentes das fortes chuvas do ano passado, a rua cedeu e ficou completamente interditada. Mesmo com a placa que indica a interdição, ainda há pessoas que se arriscam na travessia. A solução para o problema é a contenção de encosta, que já começou a ser construída pela Prefeitura. Estão sendo feitas as obras de contenção, né, que serão feitas em várias etapas. Essa é a primeira, onde está sendo feito esse muro de contenção, com blocos de concreto. Atrás desse muro será feita a compactação, uma terra de boa qualidade, de modo a gerar um patamar, né, um nível acima aqui da rua. Posteriormente será feita outra contenção, segundo o projeto, será em contenção em hip-rap. Novamente elevando a contenção, outro aterro. E por fim será feita uma contenção em cortina tirantada, junto à rua Ematita, né, que foi erodida pelas chuvas, né. E essa finalização vai garantir a estabilidade, né, da rua. Depois serão feitos os serviços de pavimentação. E juntamente será feita a drenagem, né, na lateral de todo esse trabalho aí, para conduzir toda a água pluvial, né, que vem lá de cima, descarregar a energia e ela chegar aqui para a rede pluvial daqui da rua Bora e ser conduzida, né, dentro da tubulação, de modo que não ocasione, assim, erosão no terreno, né, e resolva o problema. O coordenador da Defesa Civil de Ipatinga explica que em paralelo às obras, limpezas de galerias e bueiros, o órgão vistoria imóveis diariamente interditados em decorrência de chuvas. O que a população pode fazer para ajudar nesse trabalho de prevenção e nessas ações? Olha, o que a gente pede à população é que mantenha, né, esses lixos, principalmente os lixos da casa, bem sacolados, né, que não joguem, não descarte nada de forma que venha trazer um transtorno com entupimentos de boca de lobo. A gente pede à população também que essas que moram em área de risco que procurem sempre estar atento ao período de chuva, às previsões de chuvas que a Defesa Civil informa, que o governo informa, que a Prefeitura informa, e quando ela se sentir ameaçada, ela fazer contato imediato com a Defesa Civil, com o corpo de bombeiro e até mesmo abandonar o local. É esse o mecanismo que nós vamos estar criando com essa comunidade, com a população em geral, a fim de garantir uma maior segurança para eles. Segurança, essa é a palavra, né, porque vem a chuvarada, sai levando tudo, trabalho preventivo, tá de parabéns aí os atores, né, a turma da Defesa Civil, parabéns aos envolvidos.